Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você tem uma salinha com vários cinturões? Tenho vários troféus. Tem Natina Hogueira lá na Academia da Gente, lá no Rio fica mais a exposição. Lá é a sede no Rio. É uma academia da gente no shopping, Casa Shopping. É uma academia legal, linda, linda, linda. Maneiro. Lá foi a primeira? Não, a primeira é lá no Recreio dos Bandeirantes ali que eu falei que fechou a primeira. Tem quantas academias pelo Brasil, tu sabe? Porque tem um monte de franqueada. É hoje 14 academias, que tem duas fora, tem uma em Dubai e tem uma em Zul. Dubai, cara. A gente é sócio do Sheik, cara. Caralho! Sheik Tariq, que é o Sheik de Charja. Então você deve ter que conhecer umas pessoas, umas figuras muito bocas na sua vida. Não, é muito aleatório, é muito aleatório. A princesa de Dubai, a Maita, que é a filha do Maktun, que é a nossa faixa roxa lá na academia. Ah, caralho! Treina com a gente, velho. Caralho! Aí eu ia no Palácio da Mulher, pego nos tigres e pá. Caralho! Ela tem tigres, mano. Fatiga e leão na casa pra caramba, cara. Que isso? Como que eles não morrem comidos, mano? Impressionante, cara. Mas eles gostam, o árabe tem esse negócio, né? Mas aí, tá, vamos lá, aí a princesa tá treinando ali. Pô, como é que é? Só que apaga a princesa, mano. É, como é que é esse treino, cara? Não, aí ela tem dois ou três pessoas que treinam com ela, não vai pagar com qualquer um. É um treino, ela tem os pais fixos dela, não vai treinar com qualquer um. Ela não fica na aula conjunta. Entendi, entendi. Separa o tatame, bota umas faixas ali, né? Mas aí, os caras que treinam com ela são os caras que... As meninas, né? Geralmente, ela treina mais com mulher também. Tá, então... Faz sentido. As mulheres que treinam com ela lá são da academia, é isso? Ou ela só treina na academia, só usa o espaço e leva o espaço? Da academia, da academia, mas são amigas dela, né? Entendi, entendi. São amigas, estão intimidades. Como que é o rolê do sheik, mano? Como que é? Como são essas pessoas, mano? É, como que... Cara, vou te falar, eles são simplão, sabe? Porque o povo tem até uma cultura simples, né? Eu lembro que o Tarek, a gente foi lá em 2013, 2014. A gente foi lá, teve uma luta em Abu Dhabi, foi lutar. E ele falou, vou fazer um jantar pra vocês. Aí ele fez um cordeiro no chão. Todo mundo comendo no chão, todo mundo comendo de mão, cara. Maneiro. É a cultura dele, né? Esse cara ultra bilionário. O cara, puta bilionário, mas simplão. Porque lá era pobre, até 1960, até eles acharam o petróleo, né? Ele falou que o pai dele tomava água, e ele, quando era pequeno, na meia. Em poças de água, entendeu? Que foi comer a primeira maçã da vida dele, que ele já era adolescente, assim, né? Caralho. Pois é. Então, o cara meio que mantém essa tradição. Tradição de ser simples, né? Ele viveu essa porra, ele não nasceu bilionário. Não, não. Não viveu, viveu. Sinistro, sinistro. Mas como é que esse cara chegou em tu pra... Ou como é que tu chegou nele pra tu meter uma academia lá, cara? Como é que foi essa porra? Ele foi treinar com a gente, foi treinar com um amigo meu, Rafael Halbert, que era meu aluno, parceirão de treino ali. E ele foi treinar em Abu Dhabi, né? É obrigatório nas escolas públicas. O quê? Treinar jiu-jitsu? 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 Sério? É matéria da escola, irmão. Que foda. Caralho, que doideira. É muito foda. Tem 800 faixas pretas brasileiros morando lá. E o governo banca 3 mil dólares a casa. Que isso? Sério? Fora o salário. É seríssimo. Que foda, mano. 800 famílias, cara. Ninguém sabe disso, cara. É um projeto da Palm Sports. E é implantado. Se o garoto passar em matemática, perder em jiu-jitsu, perde de ano. Garoto ou garota. Maneiro. Eu acho maneiro. Olha que maneiro, velho. A garotada toda é de kimono. Então é obrigatório. Tem que criar matadores. Não, mas aquilo que você falou, de criar uma nação forte. Exato. Entendeu? Não forte que vai bater em ninguém, mas forte ao cima. Pega essa menina aí que sabe jiu-jitsu pra caralho na rua. Ela anda muito mais tranquila. Ela anda mais tranquila. Mas também não é nem só isso. É que nem ele falou. É mais um lance de, porra, o esporte, ele te dá umas ferramentas mentais que, porra, são importantes pra vida, porra. Autoestima, como tu falou. Que seja luta ou que seja qualquer outro, né? É. O esporte em si. Bem parecido com Israel, né? Israel, tipo, todo mundo, 18 anos, vai exército. Cravo Magá. Negócio é foda lá. Cravo Magá é foda, né? Tu já treinou o Cravo Magá? Então, treinei. A gente tem um programa de viagem pra lutar. A gente fez 18 episódios. 18 países do mundo pra descobrir a arte marcial local. Entendi. Da hora, pô. A gente morou lá. A gente pegou dois personagens em cada país. E a gente ficou ali 12, 14 dias morando com o cara. Caralho. Ele come os campeões mundiais de todas as categorias. Os melhores do mundo. E qual que foi o mais exótico? Cara, então, o Cravo Magá. A gente foi pro Exército de Israel treinar, que não pode. Aí eu passei lá, cara. 12 dias tomando arma. Uma maluquice, cara. Mexendo com negócio de faca. É, só faca e arma. Isso é bom, né? E o Cravo Magá é sinistrão pra caralho. Sinisso, sinisso. Assim, mais exótico. Entendi. É uma luta pra machucar, né? O Cravo Magá é pra machucar. Com um sopendo pessoal. Com um sopendo pessoal. É, o Cravo Magá tem esses golpes assim, tipo, no olho. Nas bolas. Tem, 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 tem. Tem uns bagulho assim. A gente é a campeã, a melhor do mundo, né? Que foi campeã das demonstrações. Esqueci lá de demonstração. Vivich. Ela queria fazer uma demoção comigo. E meu diretor tava do lado. Eu falei, meu irmão, não deixamos nem encostar em mim, velho. Porque vai chutar mesmo? Sim, sim, vai chutar. É, porque são umas técnicas de guerra. Tipo, é pra matar os outros, não é? Não dá pra ter um campeonato. E pra lidar com um parente até do seu tamanho. Não é machuca, cara. É machuca, né? Não é, não é pra ter um, não dá pra ter um campeonato de Cravo Magá, que senão vai morrer, gente, pô. Até pra graduação, eles saem todos cortados, né? Sério? Ué. Caralho, sinistro. Sinistro o negócio. Caralho, sinistro. Caralho, sinistro. Caralho, sinistro. Caralho, sinistro.